Olha o olho de nada, olha o olho de nada, é ó, o que vocês ali pisarem e gritam, é ó, é ó, está nada, é ó. E... E... Pozrav, ekipa! Dobrodošli u novi video! Evo nas ljudi tu na zaoglaznici, kod Zagreba, idemo lagano prema brodu. Jadan jutarni video, pošto ne znam da li ima... Jadan video, koji je paljen u jutarnim saatima. Evo, sad je, jesam rekao da je sad pola sedam. Ako nisam, evo, sad sam rekao, a ako jesam, izvijemte, nema veze. Kako ste mi prije svega, nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi, nasmijani, odmorni, vesel, naravno. Naravno, samo miške, samo pozitiva, idemo dalje. Suce se nazire, lagano. Taj osjećaj htio sam da vam snimim, pa će mi to uspjet snimiti ili nećemo. Ja ne znam je li ovde prestanak zabrane za predsanje. Nije još u njih zabrane. Turčini su onaj... Jaki, pa nek prestižu, a ja... Ja mislim da još nije prestanak zabrane za predsanje. Tako da ja nijeću predsanje. Tako da ja ne želim da dobijem kaznu. Pogodaj, pa ne prestiži, samo ne prestiži. E aí E aí E aí E aí E aí a casa do nosso país não tem nada a gente só um prazer peça salve agora o próximo Eu não sabia que tinha uma distância entre mim e ovo que me envolveu. Você sabe que era uma coisa que se rasse. Eu não sabia. Vamos lá. Como sempre. Hoje eu vou te ensinar. E aí, vamos lá em Zagrebo, hoje eu estou aqui em Zagrebo. Hoje é a questão de distância entre os caminhos. Minimais, isso deve ser 50 metros, mas quando vocês estão brusos, Se mais brinca, quando não é fechada, você pode ir a 1, 2 ou 10 hectares, e se faz rano na 10 hectares, para se levantar para carabou, para a gente que tem vozes, Quando vamos demonstrar a demonstrar, eu vou me mostrar. Quando se saliepe o carabou, pois para o homem não tem tempo para reagir, não sabe o que acontece antes. E assim que terminou, não tem chance de não lutar. Quando eu prestigio, eu me derrubo. Quando eu derrubo, eu me derrubo. Quando eu derrubo, eu me derrubo. Mas eu espero que eu derrubo. Para ver o que está acontecendo. Quando eu derrubo, eu me derrubo. Eu não vejo nada. Eu não vejo as minhas caixas. Eu só vejo as minhas caixas. Eu vejo para fora, 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 fora. Quando eu derrubo, eu me derrubo, eu me derrubo até meio quilômetro. Eu não falo apenas para mim. Eu não falo apenas para mim. Até o momento, onde pessoalmente, eu estou fazendo isso. Eu estou voltando para você. Eu estou voltando, então, eu estou volando. E eu deseo para mim que alguém se desmai vào. Já seus vós vamos, não vão indo para você. Porque hoje, hoje eu estou te dar para a iyi como você. Hoje eu estou abriu conosco. Não tem mais escolhas com o avião. Eu estou falando assim. Eu vou ficar com a colega sua. Então é assim. É muito importante porque... O menos, por um pouco... E aí, 25 anos... E aí, eu acho que ainda não está chegando. Por exemplo, agora você se desvazete. Agora você se desvazete. Agora você se desvazete. Porque você vê que agora não está vendo. Agora você vê que agora não está vendo. E agora você vê que agora não está vendo. E agora você vê que agora está desvazona. E agora está desvazona. Isso é 7 horas. E agora está desvazona. E não tem a importância. Para se desvazete. Porque a polícia pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Mas na Alemanha também. Na Alemanha também. Quando está desvazona para desvazos, ela está desvazona para desvazos. Complementa desvazos. Na determinada área é desvazos. Desvazos para desvazos. Na Alemanha também. Os carros voam 85, 86. Os carros voam 90. Os carros voam 90. Então, ninguém não pode ir mais. Os carros voam. 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 O carros voam. Não é igual. Os carros voam. E é só para desvazos que valem. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, mas não tem tempo. Então, o mais importante é estar distanciado do caminhão. E aí, vocês tiveram a oportunidade de ver a mensagem na Facebook e na televisão. Onde está em Zagrebo, foi embora de Turquia, e um conseguiu ser espacial, e um morro é, na verdade, despedido por causa da morte, não há nada de morro, não há nada de morro, mas ele foi consciente, mas não foi consciente, mas o que foi claro, é um bom, mas, é um bom, mas, é um bom, Você pode ficar em direção, não deixe de se lhe pular, você pode ir para ele, não deixe de se lhe dar. E aí você tem um grande pregredo, por exemplo, você vê o que acontece agora, quando se lhe deslhe, não se lhe deslhe, não se lhe deslhe, além do filme, e o seu brilhão e o seu brilhão. E o que se chama? Só que eu quero dar a essa música, de tipo de parágrafo. Como se chama? Se chama para brasil, não se chama para o parágrafo ou se chama, a próxima é a chamada para o parágrafo, pois você deve ter não é uma forma de em 1.2 sec, Um segundo joguinho, a não... Não falo até 3 segundos. Olhe assim. Quando estou usando o telefone, quando estou assistindo, quando estou assistindo, há 3, 4, 5 segundos. Por que? Não. Agora vou mostrar só o que se vê, porque não tem nada. Não acredito, e o que está, e o que tem gente que trabalha. E o que está, quando se solete, e o que está fazendo, e o que está fazendo, vai para o trastecimento. E o que está fazendo, é só que vamos fazer, agora vou mostrar, porque eu vou fazer com vinte, agora vou fazer com que estou fazendo, e eu vou fazer com que vai para 90, e eu vou fazer com que vai para 90, e se tivesse no dia 90, quando esteu de volta, ou seja, de volta e do dia 90, não se fazia de volta. Não se fazia de volta, não se fazia de volta, porque hoje em Nesmoço não fazia o que trabalha, não fazia o que fazia, fazia o que fazia, fazia o que fazia, fazia o que fazia, então, se fazia de volta para fazer, se fazia de volta que estão no tempo, Eu acredito, você pode de dois vezes. Duas vezes e do 90 na 97. Quando você não vai se seguir, descoe a register 1 minuto, 1 minuto. Eu acho que você não vai ser 2 km atrás. Então, estamos até aqui, vamos presencar. O que eu acho que eu estou com o Gospodrã. Hoje eu acho que eu não posso parar de fazer nada. Eu já estou com 90 cm. Vocês estão aqui, A partir de cerca de 10 metros, eu estou com o Juigovac, e eu estou com o outro... E eu estou vendo tudo para mim e pós-védio, tudo para mim e para mim. E quando você está em 90 anos, eu me descoço, não sei se. Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se. Isso é o que você precisa fazer e para o que você está fazendo. Avala-te-se, znači, telefona o voži i rijepljenja. Evo, vidi-te, jovem lica, ne se mogu vrati. Izvazite. Desnei, lijevi, desnei, lijevi. Eto. Ako se zahvalite, lagano vozite svoju voži. Evo, sad, vozite 90, nesta više, 185. Čovjek vozi, ima pravo da vozi 85. I ja, kažem, najbolje se tepira kad je on, da je 86. I da se vozi niti koga prestižete, niti kome smeta. Znači, kad je dozvojeno prestižanje, čovjek će se izbalaciti, zaobiće vas, neće vam nikom ništa reći, nikom riječi. A sad, kad vozite 86, i sad prestanak zabrane, a vi ga odmah podijete 90, to je bezom razlog, i to je nekultura, nepoštivanje drugog učesnika u Solovicu. Znači, eto, to sam htio da obradim sa vama tu temu. Lagano znači, držite ostojanje, vozite normalno, bar ako ovi, ovi kolege sadašnje, neće da voze normalno, moće da voze nenormalno, bada ima kolega, stvarno ne može se svakom reći da ne vozi. Svi mi vozimo, svi mi žurimo, ali žurba nas košta života, ljudi moji. Žurba nas košta života, opet moramo razmisliti, šta kako, gdje, preračunamo se, zaračunamo se, i vidimo dok le možemo, šta možemo i kako možemo. Eto, ljudi moji. Znači, pozdrav za sve šofere, za sve kolege, ne biti već kolege, vozači kolegi, onaj kolege kamiona, kolege autobusa, pozdrav za sve, i apel, čuvajte se, pamijet u glavu, ko bote, evo za vas, vave vozače, koji treba da tega polažite, da dođete u ovaj svijet šafira, vidjet ćete ga, sjedite u kamion, šta je 40 tona, šta je kad gura geret, šta je inercija, sve ćete vidjeti ljudi moji, sve ćete osjetiti, na vlastu koži, zato, bolje vam je odmah da vozijete polako, nek da se otkuštate, i da nedo bo, zavušite, vavu kanalu, zavušite vavu bankini, da proletite tamo, da nekog ubijete, da ovde nekog ubijete, da vi poginijete, da izgubite, ne morate nikog ubiti, da vi izgubite glavu, znači, čuvajte se, i eto, to je to, znači, ne bih više dužio, da ne dužimo, znači, klip. Moji, hvala na gledanju, ne zaboravite, naravno, da se klopatite na kanal, ako već niste hladni, bit će još ovaki tema, vi znate, koji ste tu, stariji, da su sve teme, za početnike, za lozače početnike, koji žele da se bave ovim poslom, polakšava malo ljudima, koliko toliko, znači, ovaj kanal je napravljen za ljude, koji žele da se bave, a naravno, napravljen i za ostale ljude, jer svak se može okoristi, ne kažem ja, da sve znam, da sam nešta pametan, ali eto, trudim se ljudi, koliko toliko da, pošćujem te nekake, saobraćajne plapse, šta ja znam, i ja vozim i brzo, i ja vozim ovako, inako, ne kažem, sada sam i ja, avanzavan, ali, u većini slučajeva vozim normalno, po ograničenjima, šta ja znam, ono upošćujem te saobraćajne propise, ljudi moji, ko to toliko, znači, da me, da me, da me džaba ne, ne udarate po ušima, ne govorite, neka, neka, bla, 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 eto, glavno, to je to, izvite, ako se vas peglo, naravno, ne zaboravite upaliti like na video, i, ne zaboravite komentar sad video. to bilo to, ljudi moji, ostante mi, dobri, nasmijani, raspoloženi, a mi se vidimo, u rekvom, drugom videu, do tada, Ćao!